Margot sabe como é importante fazer boas escolhas. Então, nesse domingo, depois de votar nos seus candidatos, acompanhe a cobertura das eleições 2022 que Câmara e Senado prepararam juntos para falar dos resultados para deputado federal e senador. Um dia inteiro de programação, a partir das 8h30 da manhã no YouTube da Câmara. Para você, que assim como a Margot, sabe que política é coisa séria. Legenda Adriana Zanotto